Por que o nome Sotea? Sotea porque a casa foi desenvolvida com um mirante em cima, que era característico das haciendas platinas. Os espanhóis trouxeram para o Brasil, influenciando o Prata, que representava um poderio econômico, social e também servia de defesa. Então a Sotea, seguindo orientações dos filhos do João Frederico e do seu genro, Coronel Niderauro, ele foi reproduzindo um modelo de casa inédito para Santa Maria, que era nas haciendas, ou seja, com colunas trabalhadas, torneadas, no total de oito, no caso específico dessa casa, com alpendre, com aberturas com bastante originalidade, retomando, para o estilo português, que era o mais vigente aqui. Boa parte foi utilizada a mão de obra escrava. Em 1882, tão somente, houve a alforria dos últimos. Como a gente sabe, no Brasil foi em 1888 e o Rio Grande do Sul foi pioneiro em 84. Então podemos afirmar que a mão de obra escrava ajudou a trabalhar a construção dessa casa. Ela possui blocos de 50 centímetros de tamanho e as paredes chegaram a ter 30 centímetros de espessura, para ver a fortaleza que era. A Soteia não é apenas uma casa, mas também ela representa um terreno bastante extenso, significativo para Santa Maria, porque ele sai do Paço da Areia, vai até o Paço da Ferreira, onde hoje está localizada a Universidade Luterana do Brasil, a Ubra, fechando num triângulo com a Caturrita, a região que vai para Santo Antão. Então, hoje, esse terreno mostra a nova Santa Marta, está a Coab Santa Marta, estão quartéis, e recebeu esse nome Santa Marta já no século XX, por haver ali um moinho de beneficiamento de arroz, que se chamava Santa Marta, dos descendentes do João Frederico Niderauer. Foi tombada duas vezes, em 73, e reafirmada em 84, mas infelizmente, por fatores alheios à vontade do poder público ou dos proprietários, ela hoje é apenas uma referência histórica, mas não passa de ruínas. Efetivamente, eu não acredito que haja recuperação. Eu acho que o máximo que pode ocorrer na Soteia são duas coisas. Uma, a exploração arqueológica e a curiosidade no plano de arquitetura, e a outra seria servir de exemplo justamente para que outros monumentos nossos, que ainda são passíveis de recuperação, possam efetivamente serem recuperados e não chegar à situação.